A coluna da Lu dessa semana traz uma dica mais que bacana para quem costuma usar serviços de streaming de música. Veja como dá para continuar a ouvir tudo o que você quiser, mesmo que esteja sem conexão. Oi Lu, qual é o segredo? Oi Marisa! Oi gente, é hora de descomplicar a tecnologia! Hoje eu vou responder a pergunta do Miguel. Ele quer saber mais sobre os serviços de streaming de música. Streaming é a transmissão instantânea de filmes, vídeos, músicas e jogos pela internet. Com os de música você consegue ouvir a canção que quiser e sem precisar baixar aquele monte de música no seu celular. Muito legal, não é mesmo? E ainda dá para procurar por artistas, álbuns e playlists novas. Você também pode ouvir as suas músicas quando estiver sem conexão de internet. Mas para isso, você precisa ter uma conta paga para poder fazer o download das músicas e ouvi-las em qualquer lugar. Mas se você optar pelo plano gratuito, não tem problema não, viu? Porque vai dar para aproveitar quando estiver conectado à internet. Vamos dar uma olhada nos aplicativos. O primeiro é o Spotify. Além de você conseguir ouvir suas músicas, ainda consegue encontrar outras canções nas playlists, Novidades da Semana e Release Radar. Ele analisa as músicas e bandas que você mais escuta e sugere as que mais combinam com o seu perfil. Muito legal, não é mesmo? Outro aplicativo legal é o Apple Music. Ele tem um serviço de rádio online, onde você consegue descobrir quais são as músicas do momento. E sabe o que eu achei bem legal? Se você tem mais de um aparelho da Apple, como o iPod, Apple Watch ou Macbook, consegue reproduzir as músicas nesses outros aparelhos também. É só conectar tudo pelo iCloud, que é o serviço de armazenamento em nuvem da Apple, e aproveitar. Você também pode usar o Google Play Music. Além de encontrar várias músicas legais, você pode incluir as suas próprias músicas. É só clicar em Adicionar Música e depois em Selecionar a partir do computador. Você vai precisar baixar uma extensão no Chrome para poder passar as músicas para a plataforma, tá? Quando estiver tudo certo, é só arrastar a canção da pasta no seu computador para o navegador. Pronto! Agora você já sabe como ouvir todas as suas músicas no celular. Na semana que vem eu vou explicar como você pode usar a tecnologia para abrir o seu próprio negócio. Até lá! E aí